Passa para a incontinência, deputada federal, pelo PSOL. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de fazer uma saudação especial ao movimento grevista dos trabalhadores da educação municipal de Magapá que tem ocupado a Avenida FAB durante toda essa semana e também não poderia deixar passar batido ao movimento feminista, as mulheres cis, as mulheres trans que estão ocupando Brasília, juntos pedindo o aborto legal e seguro pelo ADETF 442, que justamente é provocado pelo nosso partido PSOL. PSOL que historicamente traz em sua bagagem a luta e a resistência dos setores mais oprimidos e que tem construído sim a grande luta contra as reformas que tem acompanhado todos os movimentos de greve por todo o país. Então, em nome disso, eu saúdo a todos os camaradas. Eu sou Aline Brito, sou professora do Estado, militante sindical, ativista social e feminista. Acho importante sim as representatividades dentro do pleito eleitoral, pois acredito que através da representatividade podemos alcançar os setores que realmente precisam ser enxergados que são os setores oprimidos e explorados pelo capitalismo. E em nome disso defendemos a candidatura de Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, um representante do movimento sem teto, outra representante indígena, que estão aí representando o que é realmente a população brasileira. E acredito também que em nome disso nós do PSOL teríamos condições plenas de defender um nome a governo, um nome com legenda própria do PSOL. Nós temos quadro no nosso partido, nós temos pessoas que podem estar enfrentando a burguesia, botando para correr as oligarquias das famílias que se revezam aqui no nosso Estado, botando para correr as famílias Alcolumbre, botando para correr as famílias Corres, botando para correr as famílias Rugés e os Capiberins. Nós temos condições e para isso é preciso construir, camaradas, construir quadros que possam se fortalecer ombreados na luta para mudar esse sistema. E em nome disso, nós colocamos o nosso nome para representar as mulheres, para representar os negros, os LGBTs, que são os que mais sofrem com as medidas do pós-golpe, de Michel Temer e companhia, que vem precarizando os trabalhadores com retiradas de direitos, aprovando reforma trabalhista e tantas outras mais que nos adoecem, nos precarizam. Nós temos o direito de conquistar a felicidade. Para isso é necessário arrancar a alegria ao futuro e construir, sim, uma alternativa revolucionária, socialista, por dentro do pessoal, com o povo e para o povo. Vamos, Janu!